Tem Sangue Novo Vou entrar nessa jogada, eu não entro pra perder Sou sangue novo na praça, acostumado a bater Vou bater só na gangaia, pro burro compreender Quem apostou na derrota, de vir a viola morrer Hoje foge igual coelho, e vai voltar de joelho Se quiser sobreviver Tem Sangue Novo na praça, vai pira assistente honrado A viola e violeiro vão muito bem, obrigado Disse o falso sertanejo que a viola já era Os amigos da panela se fecharam numa esfera Sem a benção da viola, nenhuma moda prospera Nasce fraca no inverno e morre na primavera Nosso abraço a juventude, a viola vem com saúde Parabéns as novas feras, tem Sangue Novo na praça Caipira se sente honrado, a viola e violeiro vão Muito bem, obrigado A viola está voltando, já disse o irmão Galvão Pra mim ela nunca foi e continua campeão Valeu nosso sacrifício, essa luta de titã Juventude esclarecida, de mente aberta e são Abraçou nossa bandeira, nova classe violeira Tá seguro amanhã, tem Sangue Novo na praça Caipira se sente honrado, a viola e violeiro vão Muito bem, obrigado E hoje por onde eu passo sempre encontro violeiro Com menos de trinta anos, imitando Tião Garreiro Cantando e tocando viola, quase sempre pago o livro Ergue a espada e segue os passos do nosso grande guerreiro Que tombou, mas não morreu, sua semente cresceu Descansa em paz, companheiro, tem Sangue Novo na praça Caipira se sente honrado, a viola e violeiro vão Muito bem, obrigado Em Sangue Novo na praça